Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 205, quinta-feira, 13 de junho, Mermete expulsa o Liar da mansão. Asrete vai até a casa de verão buscar seu colar e quem atende é o Liar, que a humilha. Efissum vê Ismail com uma mulher e vai tirar satisfações. Mermete vai até a casa de Asrete e pede para conversar. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal. Todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.